Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Add The Money. Então esse daqui é um podcast para a gente estar falando sobre investimento, empreendedorismo e a história das pessoas que estão por trás desse mundo aqui. Então sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu não estou aqui com a minha co-host, ela está de férias, aproveitando para descansar um pouquinho. Então a Jennifer não está aqui presente hoje. E bom, hoje eu estou aqui para receber uma pessoa bem especial, está falando sobre criptomoedas. A Emily, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o convite de vir participar aqui com a gente. Bom, muito obrigada, Léo, pelo convite. Estou muito feliz de participar aqui do podcast. Estava falando com ele, inclusive, agora, que é o segundo podcast que eu participo. Bacana. E fiquei muito lisonjeada, para falar a verdade. Legal. E me fala aí, como é que você chegou nesse mundo das criptomoedas? Como é que foi a sua jornada até aqui? Cara, então, na verdade eu vim do mercado financeiro tradicional. Então em 2019 eu comecei na Empiricus, só que na época eu entrei em atendimento. Então eu entrei na Empiricus, eu tinha 19 anos. Hoje eu tenho 21. Então eu entrei na Empiricus, tinha 19, entrei em atendimento. E lá que eu comecei a ter mais conhecimento sobre o mercado de investimentos. Na época eu decidi entrar na Empiricus porque eu estava cursando economia, ainda curso economia na faculdade. E eu achava que estava tudo a ver, né? Investimentos e economia. Achava só, né? E bom, eu entrei lá em atendimento, eu falava com o cliente. Então, para falar com o cliente eu tinha que ter noção básica do que era uma renda fixa, do que era uma ação, do que era uma criptomoeda. E na época a criptomoeda era o mais difícil de entender. Criptomoedas e opções, inclusive. O mais difícil de entender e conseguir conversar e explicar para o cliente. Fiquei um tempo lá em atendimento, depois eu mudei para a área de retenção, que é a área de cancelamento, que você liga para cancelar uma assinatura e eu atendia. E era uma pegada mais comercial, então eu fugi um pouco dessa parte mais técnica. Mas me aprofundei mais em técnicas comerciais nessa época também. Como eu saí um pouco dessa parte de conhecimento, de falar mais de mercado, eu acabei tirando a certificação do CEA, sou especialista em investimentos também. Legal. Isso. Aí, para não ficar muito distante, eu tirei o CEA e também para seguir carreira no mercado financeiro. Saí da Empiricus em 2020. Aí, eu entrei no TC, que é a famosa Traders Club, e no TC eu entrei como comercial. Então, basicamente, eu vendia planos e assinaturas do TC. Foi muito bom o período que eu fui no TC. Tanto eles têm uma pegada muito em empreendedorismo, eles têm uma pegada muito em networking. E eu entrei na época em startup ainda. Então, deu para conhecer muita gente. Então, conheci o Ferri, conheci o Albuquerque. Imagino que você conheça esses nomes. E foi muito bacana, aprendi muito, cresci muito. E aí, foi justamente nessa época do TC, que eu vi as pessoas produzindo conteúdo na internet. E como era mercado de investimentos, todo mundo no TC falava sobre investimentos, basicamente. E eu falei, cara, que legal, né? Eu vi a galera com as redes sociais grandes e eu tinha, sei lá, mil seguidores do Instagram, totalmente pessoal. E aí, eu comecei a entender mais, procurar mais saber desse mundo da internet. E, bom, moro com dois produtores de conteúdo. E já morava na época. Dois produtores de conteúdo também, sobre cripto. E aí, eles estavam começando a produzir conteúdo lá no TikTok. E falaram, cara, está dando muita audiência, o alcance é muito bom. E eles começaram a remunerar também através da internet, principalmente do TikTok. E eu comecei um ano atrás, postando um videozinho aqui. Primeiro, eu falava sobre finanças pessoais, então, aplicativos para ajudar, para organizar financeiramente. Falava sobre o que é uma ação, falava sobre dividendos. Então, era mais uma pegada educacional, né? E aí, foi no hype das criptos, né? Então, fiz um videozinho de cripto, explodiu. Falei assim, cara, legal, vou falar mais sobre cripto. E aí, nichou. E aí, hoje eu estou com 65 mil no TikTok. No Insta, eu estou com 26 mil. E aí, eu caí no mundo das criptomoedas. Sou mais holder, tá? Bacana. Você é holder, então? Sou, sou mais de segurança. Você faz o trading ali de moedas? Eu não tenho... Assim, eu nunca fiz, tá? Então, você pensara com você. Mas eu sou uma pessoa que eu acho que eu não teria tanto emocional para fazer trading em criptomoedas. Eu estou falando que eu não vou fazer em nenhum momento da minha vida. Até porque, dependendo da sua estratégia, acaba fazendo bastante sentido, né? Mas, parece que eu entendo. Inclusive, tem opções, né? De criptomoedas. E eu, particularmente, eu nunca operei. Eu opero mais o mercado tradicional mesmo. Até porque eu uso opções ali como ferramenta para melhorar a performance da minha carteira, né? Gerar renda e etc. Então, assim, eu estava até falando com você. Eu não entendo nada de cripto. Então, nunca investi. É um negócio que eu, particularmente, não entendo muito, assim, a fundamentação, né? A criação de valor ali das criptos. Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Para o pessoal aí, como é que funciona esse mundo das criptomoedas. Eu vejo que tem um milhão de moedas, né? Como é que é cada uma dessas moedas? Também tem o lance de NFT. Se você quiser explicar um pouquinho aí para a gente. Bom, vamos lá. O mundo das criptomoedas é totalmente louco, tá? Então, às vezes, até quando eu estou estudando para entender sobre o novo projeto, cara, eu levo dias. Quando aconteceu, por exemplo, o caso da Luna, eu não tinha ideia de como que funcionava aquela stablecoin, né? Então, cara, é realmente muito difícil de entender, muito louco, mas é algo muito revolucionário. Então, cara, o que é exatamente o mercado cripto? O mercado cripto é onde você tem vários projetos, né? Que é o que a gente chama. Na maioria das vezes, cada projeto vai ter um token nativo da rede, né? Então, por exemplo, no caso da Ethereum, você tem a plataforma Ethereum, você tem o token que é o Ether, né? Então, vai funcionar mais ou menos assim. E cada projeto tem o seu objetivo diferente. Então, por exemplo, no caso do Bitcoin. O que é o Bitcoin? O Bitcoin, ele é famoso por ser um meio de pagamento. Ele é considerado o dinheiro da internet. Não tem regulamentação, não é controlado pelo Banco Central. Agora, estou tendo umas questões de regulatórias, mas nada oficializado ainda. Mas ele é caracterizado dessa maneira. A ideia dele é ser o dinheiro da internet. Então, nem todas têm a função de ser uma moeda mesmo, um meio de troca. Não necessariamente. Porque, bom, nós falamos, tem os projetos. Então, a gente tem o projeto Bitcoin, que é o dinheiro da internet. A gente tem o projeto Ethereum, que é uma plataforma de contratos inteligentes. Só que na plataforma de contratos inteligentes da Ethereum, nós temos o Ether, que é um token. Que aí sim, serve como meio de troca dentro da plataforma. Mas cada projeto ali tem uma finalidade diferente. É basicamente isso. E aí, enfim, várias tecnologias são criadas justamente para que a gente desenvolva os projetos. Para que a gente desenvolva uma plataforma de contratos inteligentes. Para que a gente desenvolva, por exemplo, uma plataforma de NFTs. Para que a gente desenvolva o próprio Bitcoin e assim por diante. A tecnologia por trás seria, pelo menos de transação, seria o blockchain. De todas, vai estar utilizando esse mecanismo, ou não? Não necessariamente. Ou tem alguma evolução, algumas coisas, não sei. Não, na verdade, o blockchain, ele... Não sei dizer sim todas, tá? Vou ficar devendo isso. Mas a tecnologia por trás, pelo menos na maioria, sim, é o blockchain. Até para, de fato, tornar as criptomoedas de forma mais segura. Então, no caso... E de forma mais transparente também. Isso, por exemplo, é uma questão que as pessoas defendem muito. Que você consegue exatamente saber o que está acontecendo através do blockchain. Então, vou ficar devendo. Não sei se em todas, mas pelo menos na maioria, sim. Também não tem como saber todas, né? Porque tem uma infinidade de moedas. Acho que todo dia deve surgir várias moedas novas, né? Não, você ficou sabendo do caso do mendigo, né? Não. Do mendigo que ficou com a mulher... Não, eu sei a polêmica que aconteceu, mas... Isso, surgiu a moeda dele, tipo, no mesmo dia. É muito fácil criar uma criptomoeda, né? Tem várias criptomoedas, projetos de criptomoedas que permitem você criar criptomoedas. E é assim, o tempo todo. Então, por exemplo, a Shiba surgiu através de um meme da internet. A moeda do mendigo também rolou a moeda do mendigo. Então, toda vez que acontece alguma polêmica, é muito fácil uma criptomoeda ser criada, ser manipulada. As pessoas vão lá, pegam o dinheiro. E depois as pessoas que, de fato... E as pessoas que, de fato, acreditavam, né? Não sei nem se pode dizer, perdem dinheiro. Mas, exatamente. É, tem um monte, talvez assim, não sei, um monte de porcaria rodando... Em termos de criptomoedas, rodando por aí. Imagino que sim, né? Assim como tem vários ativos também no mercado financeiro, ações, etc. Acho que de empresas que não são boas, né? Também deve ter, né? De moedas que não tem fundamentação nenhuma, talvez. Sim. No caso, são as moedas memes, né? Moedas memes, essa é boa. Inclusive, se sair um corte sobre essa parte que eu vou falar agora, muitas pessoas vão me julgar. Porque é o caso de Baby Doge, é o caso de Dogecoin, é o caso de Shiba. Que são as moedas memes criadas através de memes da internet, né? E, assim, por que eu falo que as pessoas vão me julgar? Porque, de fato, as moedas não têm fundamento. Só que essas moedas tiveram muito hype, né? Principalmente por conta dos tweets do Elon Musk, lá na época, que estava hype de criptomoedas. E muitas pessoas ganharam dinheiro, de fato. Mas isso foi por especulação. Tanto é que você pega, por exemplo, as maiores quedas desse último mês. Dogecoin, então, é uma das maiores quedas. Porque se você não tem fundamento, como você desenvolve o projeto, né? Então, é diferente, por exemplo, quando você pega uma Solana, que é uma plataforma, mas que... Cara, eles estão desenvolvendo o tempo todo. Inclusive, vão lançar até o celular da Solana. Então... Lançar o quê? Celular da Solana. Celular. Vai ter um celular voltado para criptomoedas. Então, assim... Como você dá credibilidade para uma moeda meme, sendo que ela, de fato, não tem fundamento. Não tem o que você analisar. Basicamente, foi por conta de uma brincadeira na internet. E não tem... Assim... Não tem nada. As pessoas vão no hype, vão na especulação. E NFT? O que é? A mesma coisa da mesma classe de criptomoedas? Ou é algo diferente? Cara, é diferente, só que está tudo basicamente envolvido. Então, as NFTs são tokens não fungíveis. Então, basicamente, a NFT pode ser... Bom, as imagens, né? As famosas imagens de macacos que vocês devem ver na internet. Na imagem, você também, porque compraram essas NFTs. Podem ser vídeos, podem ser qualquer conteúdo digital registrado em blockchain. Então, e assim, é diferente no caso das criptomoedas. É que as criptomoedas, muitas vezes, você tem projetos envolvidos. Nas NFTs, você tem... Eu considero... Eu, Emily, particularmente, defino como se você tivesse acesso a um clube de benefícios através dessa NFT. Então, por exemplo, se você compra, se você tem posse dessa NFT X, você vai ter acesso a tal eventos, a tal pessoas, a tais cursos. Então, você meio que cria ali um clube de benefícios. A NFT, por exemplo, do Grupo Primo. Se eu não me engano, ela dá acesso a você participar da imersão do Grupo Primo, né? Então, cada uma tem ali o seu benefício. É uma alusão que eu geralmente faço com clubes, sei lá, clubes que você pode se associar e ter atividades esportivas. É a mesma coisa, por exemplo, quando você participa de uma NFT. Você compra uma parte, né? No caso de um clube, você compra uma... Não sei como fala, se é uma cota de um clube, você pode usar tudo aquilo. No caso da NFT também. É como se eu comprasse, então, sei lá, eu quero me tornar sócio de um clube. Só que essa cota do clube fica oscilando de acordo com a demanda. Com oferta e demanda. É a mesma pegada. É oferta e demanda. E o valor dela, obviamente, vai ser definido por esse mecanismo de oferta e demanda. E é isso, basicamente. Só que no caso das criptas, é bem mais... Das criptas e NFTs, é muito mais volátil, né? Porque, por exemplo, a gente tem uma... Hoje, na economia tradicional, a gente tem a interferência do Banco Central. Quando, por exemplo, está acontecendo alguma coisa fora do comum. No caso de criptomoedas, NFTs, não. Entendi. E qual que é o fundamento por trás de uma criptomoeda? Não dá para especificar o fundamento generalizado, né? Mas qual que seria o fundamento ou valor que uma criptomoeda geraria? Quando você fala fundamento, você quer dizer, por exemplo, para a gente analisar uma empresa, a gente analisa balança, etc. A gente vai analisar o valor que aquela empresa gera. Então, vai partir, basicamente, dessa análise. E o valor, claro que ela vai acabar gerando para os seus sócios, né? Através do, evidentemente, lucro. E uma cripto? No caso, uma cripto é basicamente você acreditar no projeto. E você entender que ele pode ser revolucionário. Mas em questão de, poxa, vamos lá, vamos pegar alguns parâmetros que eu, por exemplo, utilizo para analisar, assim, um projeto. Para mim, ele tem valor. Então, cara, primeiro eu avalio o que esse projeto vai fazer para mudar a minha vida. Então, ele vai ser um meio de pagamento. Esse projeto tem capital, ele tem investidores. Esse é um projeto capitalizado. Ele tem dinheiro para se desenvolver. Então, é mais nessa pegada, assim, que você determina exatamente o valor de uma criptomoeda. E, assim, de verdade, acho que uma coisa que impacta bastante, isso até no mercado tradicional mesmo, é a questão do valor que os institucionais enxergam em determinado projeto. Então, eu estava até vendo esses dias. Antes, a gente tinha uma questão, principalmente do Bitcoin, uma questão muito de confiança, um problema muito de confiança. As pessoas não confiavam, as pessoas não sabiam o que eram. Só que depois, nós entendemos a tecnologia, como que é. E, a partir disso, surgiram muitos investimentos de grandes empresas. Então, hoje a gente tem várias empresas envolvidas com o mundo das criptomoedas. Então, basicamente, hoje nós temos um mercado totalmente capitalizado para se desenvolver. Então, acho que, sim, a parte dos institucionais tem muito peso nessa parte do que gera valor para uma criptomoeda. Entendi. E, quando eu compro uma cripto, sei lá, comprei Solana, eu estou adquirindo uma parte desse projeto? É isso ou não? Ou estou financiando esse projeto de alguma forma? Como é que seria isso? Olha, não sei dizer especificamente, mas é diferente, por exemplo, eu entendo mais como uma forma de financiamento. Estou tentando fazer uma alusão com uma ação aqui, quando você compra, por exemplo. Não, entendo como uma forma de financiamento. Como uma forma de financiamento do projeto. Exato. Você não se tornaria, digamos assim, sócio do projeto, nada a ver. Não, até porque nós nem usamos muito isso no mercado de criptomoedas. Então, no mercado tradicional, geralmente nós usamos, né? Ah, sou sócio e tal é seu. No mercado de cripto, eu nunca acho que nem ouvi alguém falar, tipo, sou sócio da Solana. Eu acho que nunca vi. Então, acho que é mais uma forma de você financiar o projeto. Entendi. E, no caso da Solana, a moeda, ela serviria para quê, assim? Cara, a moeda para você transacionar... É. A Solana é um projeto. Ela é muito parecida com a plataforma da Ethereum. Então, vai rodar ali aplicativos, vai rodar NFT, vai rodar um monte de coisa dentro da Solana. Elas são muito parecidas. Voltadas a cripto, não. Isso. Então, vai rodar um monte de coisa ali dentro da Solana. O que acontece é que, assim, elas são consideradas concorrentes. No entanto, a Ethereum é a segunda maior criptomoeda do mundo. Consequentemente, é o segundo maior projeto do mundo. E a Solana, ela tem que batalhar muito ainda para chegar no nível da Ethereum. E a Solana, o projeto em si, é a plataforma. Você tem a Solana, que é a criptomoeda que você utiliza dentro da plataforma. Então, para a negociação de NFT, se você está dentro da plataforma da Solana, você vai utilizar a criptomoeda Solana. E aí, quanto maior, por exemplo, você tem uma plataforma da Solana, mais pessoas você tem utilizando aquela plataforma e, consequentemente, mais pessoas que têm o token utilizam aquela plataforma. Então, você tem muitas pessoas ali comprando, compradas na ideia da Solana, compradas no projeto da Solana. E aí, dentro da plataforma da Solana, eu compraria outras criptomoedas usando a Solana. É isso ou não? Não. Não? Não. Bom, deixa eu tentar exemplificar aqui. Então, por exemplo, nós temos hoje as corretoras. As corretoras, você negocia criptomoedas. E aí, você tem as redes que você utiliza para transacionar as suas criptomoedas. Então, por exemplo, você conhece a MetaMask, a Wallet? Não. Não? Tá. Basicamente, a corretora você vai utilizar para negociar, de fato, as criptomoedas. Você consegue comprar qualquer criptomoeda através da corretora. Binance, Novadax, FTX. E, no caso, as blockchains, né? Que são as redes Solana, Ethereum, você vai utilizar para transacionar. Então, por exemplo, eu, Emily, eu quero transferir um exemplo simples, tá? Eu quero transferir dinheiro da Binance para a minha carteira da MetaMask, que é onde eu vou comprar NFTs. Tá. Eu vou transferir pela rede da Ethereum. Aí, sim, que eu vou utilizar a Ethereum. É aí que entra, por exemplo, a usabilidade da Ethereum. Ah, eu quero utilizar a rede da Solana. Entendeu? Aí que entra, por exemplo, a utilidade da rede da Solana. E aí, por exemplo, o que todo mundo fala, aqui, por exemplo, o primeiro contato que você tem com a plataforma da Ethereum, por exemplo, e por isso que as pessoas falam que é uma plataforma cara, porque é uma plataforma que tem taxas altíssimas. Eu, por exemplo... É a Solana. Ah, Ethereum. É a Ethereum, tá. Isso, a Solana, ela tem bem menor. Eu, por exemplo, quando eu vou usar uma blockchain para fazer alguma transferência, nessas transferências básicas, assim, para transferir para outras corretoras, para transferir para wallets, para negociar NFTs, quando eu vou fazer essas transferências, eu geralmente utilizo, sei lá, a plataforma da Binance Smart Chain, que é uma blockchain, e que geralmente é uma das mais baratas. Entendi. Entendi. Então, é uma rede. A corretora você negocia. As redes, que no caso, Ethereum, Solana, Polygon, você transaciona. É como se fosse o cabo do fio ali, que vai passar a transação. E aí rodam várias outras coisas também. Então, por exemplo, tem plataforma de NFTs da Solana, tem plataformas, tem plataformas onde você só consegue, tem plataformas de NFTs, por exemplo, onde você consegue usar várias, várias redes. E aí você define o que for melhor para você. Então, por exemplo, a OpenSea. A OpenSea hoje é considerada a maior plataforma de negociação de NFTs. E lá você consegue utilizar, porque você vai sincronizar com a MetaMask, a Wallet. Essa OpenSea, ela é o sistema que faz a transferência ou não? É a instituição? Ah, tá. É um marketplace de NFTs. E aí você pode usar na OpenSea várias redes que você quer, que você considera melhor para você negociar NFTs. Então, através da OpenSea, se eu quiser comprar NFTs, através da rede da Ethereum, eu posso. Se eu quiser comprar NFTs através da rede da Solana, eu posso. Por isso que, no caso da Ethereum, da Solana, elas ficaram muito famosas também, principalmente aí no último ano, por conta das negociações de NFTs que permitem isso por essas redes. E aí, quando eu faço uma negociação, sei lá, vou usar a rede da Solana, eu tenho que pagar uma taxa de transação? Sim. A maioria vai ter taxa. Isso usando moeda da Solana? Ou não? Não. 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 Não tem nada a ver, tá? Bom, vamos lá. O pessoal deve estar olhando assim e falar, ai, que burro. Não, imagina. Não, mas é até difícil para eu explicar as vezes, porque no dia a dia você vai fazendo... É muito doido, não é muita coisa assim, tipo... Quero até comentar uma coisa sobre isso depois. mas... O que que eu ia falar? Eu ia falar das plataformas. Eu perguntei se quando eu vou fazer a transação pela Solana, pelo sistema lá da Solana, se eu pago com a moeda da Solana. Não necessariamente com a moeda da blockchain, mas de alguma forma você vai pagar ali a taxa. E cada rede tem a sua taxa. A Ethereum é uma das mais caras, principalmente por conta da eficiência. E no caso, da eficiência eu falo em questão de rapidez e em questão da rede tá ativa ou não, porque às vezes a rede pode cair. Então tem várias questões. A Solana, que inclusive é um projeto que eu gosto bastante, é uma rede bem mais barata, só que é uma rede que cai muito. É uma rede que... Nossa, teve uma vez que eu fiquei uma semana para fazer uma transação até desistir. Caramba. Queria fazer uma transferência para comprar uma NFT de um tênis que eu vi e eu queria comprar, que você caminhava, ganhava dinheiro, porque uma semana eu desisti. Perdi o time, estava muito caro. Eu já não queria ir, né? Aí eu já não queria gastar aquele dinheiro com a NFT, mas eu falei, não, vou. Aí quando eu falei, vou, eu coloquei lá para fazer a transação pela rede da Solana, porque tinha que ser pela rede da Solana. Não foi, porque uma semana eu falei, nossa, desisto. Louvou, a rede falou, não, não vai. Não vai. Então ela tem esse problema, porque é uma rede nova também, né? Mas enfim, eles estão capitalizados, tem muita coisa para acontecer. E é isso que você falou, né? E tipo, às vezes é difícil para, é muito difícil explicar para as pessoas, né? E você vivendo ali também é uma coisa muito louca. E aí uma coisa que eu queria falar disso, eu não sei se você pegou no ano passado ali, a época que era o hype dos criptogames. Sim. O pessoal jogava e ganhava dinheiro, né? Isso. Não, eu joguei muito, eu perdi muito dinheiro com criptogames, muito. Mas enfim, foi uma época de hype ali, eu precisava entender o que estava acontecendo. Mas assim, para você jogar um criptogame, não é tipo você ligar como você joga um videogame normal. Então hoje, por exemplo, você joga, você joga videogame? Não. Não? Mas sabe como você joga, né? Já joguei muito. É, aperta o botãozinho lá, tudo certo. É uma coisa muito prática, né? De você jogar qualquer jogo através do videogame. Quando a gente fala, por exemplo, sobre criptogames, é todo um mecanismo que você tem que fazer para você jogar. E aí, por exemplo, você tem que comprar a criptomoeda do jogo, você tem que transferir essa criptomoeda para a sua metamask, é uma wallet, você tem que conectar essa metamask no jogo. É um processo, assim, chato de fazer. Mas as pessoas faziam. No final do ano passado, as pessoas faziam. E tinham pessoas que nunca nem tinham investido em Bitcoin. As pessoas, elas não tinham ideia do que estava acontecendo. Elas só viam na internet que dava para jogar e ganhar dinheiro e elas iam. E é porque essa ideia também foi, os jogos foram vendidos assim, né? Principalmente Axe and Finge. Então, assim, às vezes parece difícil, mas as pessoas lá no ano passado, que parecia ser um processo bem complicado para você jogar um criptogame, as pessoas faziam. As pessoas achavam, e tipo, todo mundo, era muito normal, assim, principalmente no TikTok. Era muito normal. eu, quando fui jogar meu primeiro criptogame, eu falei, meu Deus do céu. E a promessa deles era o quê? Você ganhava dinheiro enquanto estivesse jogando? É. Você ganhava, no caso, a moeda deles. Isso. O token do jogo. Entendi. Então, era de... Ele valia alguma coisa ali, né? Isso. Ele estava sendo negociado. Então, por exemplo, você conheceu o Bombi Cripto. O quê? Bombi Cripto. Ah, eu acho que eu já vi... Foi. Eu já vi rodando, assim, no Insta, essas coisas, mas... Só para você entender. Então, por exemplo, o Bombi Cripto era o jogo, né? E aí, você tinha o token do jogo, que era o Bitcoin. E é a mesma coisa, por exemplo, quando a gente traz para as outras criptomoedas. Você tem, por exemplo, a Solana, que é a plataforma, e você tem o token, que é a Sol, que é a moeda que você vai transacionar ali dentro. Então, tipo, é o mesmo mecanismo. Só muda que era um projeto de jogo. E, por exemplo, a Solana é um projeto de blockchain. Entendeu? Entendi. E aí, por exemplo, nessa época, eu perdi muito dinheiro, mas assim, testando, aprendi na raça ali como funcionava, e era justamente essa proposta. Só que acontece, os jogos, muito golpe, tinha, teve muito golpe. Então, isso que eu ia perguntar, porque me parece que, uma dúvida que surgiu, né? Parece que, sei lá, a pessoa poderia criar um jogo, vender as moedas, e falar que você ia ganhar dinheiro enquanto joga. então, isso atrai um monte de gente, faz aquele negócio valorizar, e sei lá, o cara ganhou uma puta de uma grana, e na hora que ele quiser, derruba o jogo ali, e beleza, entendeu? A moeda não vale mais nada. Mas, aconteceu muito. Então, parece meio como se fosse uma pirâmide, né? Sim, isso aconteceu muito. E o que acontece? Qual foi o histórico dos criptogames, né? Primeiro surgiu o X-Infinity. X-Infinity roda até hoje, com as suas dificuldades, mas roda, não foi um golpe. E eles tinham essa proposta, de, pô, ter um jogo descentralizado, onde todo mundo ganha, né? Então, os desenvolvedores ganham, os jogadores ganham, e, começou a surgir uns boatos, que a galera estava ganhando 6 mil reais por mês, jogando, umas coisas assim, tipo, o token valorizou absurdamente, todo mundo queria jogar, todo mundo queria saber o que estava acontecendo, e para você jogar, você tinha que fazer um investimento, você tinha que comprar os tokens, daquele jogo. E aí, por muito tempo vingou, só que acontece, da forma que pagava, no começo, que querendo ou não, era uma forma de você trair novos jogadores, o jogo não ia continuar pagando por muito tempo, nenhum jogo ia continuar pagando por muito tempo, daquela maneira. E aí, tipo, foram reduzindo e tal, até para o jogo permanecer, e para eles terem dinheiro, para fazer com que o jogo permanecesse, né? E aí, por conta dessa onda, surgiram vários outros jogos com a mesma proposta, só que tinha muitos jogos que você basicamente não jogava, você basicamente ligava a tua tela, colocava no jogo, e deixava rodando, que era o caso do Bomber Cripto, você não fazia nada. Então, tipo assim, as pessoas no trabalho, deixavam a tela aberta, trabalhando, e ganhando dinheiro do outro lado, né? Então, começaram a surgir vários jogos assim, várias promessas nesse sentido, só que muitos foram golpes. E aí, o mercado querendo ou não, morreu. Esse de games? É. Não tem hoje, não tem nenhum, que as pessoas falam, caramba, esse jogo é foda. Não tem. Tem o sandbox, mas ele está meio parado, né? Então, assim, foi triste, na verdade, porque a proposta, como um todo, é muito interessante, mas a maneira como foi vendida, a maneira como foi divulgada, talvez não foi a mais eficiente, né? A maneira como foi divulgada, a maneira como eles decidiram atrair mais clientes, não foi a mais eficiente. E aí, aconteceu isso. É, o que me parece, e me corrijo se eu estiver errado, é que eles atraíram as pessoas, porque elas iam ganhar as moedas do jogo, jogando, né? Só que a partir do momento em que começa a ficar menos atrativo, as pessoas param de comprar moeda. Então, se para de entrar a pressão compradora, aquilo ali vai estabilizar, as pessoas vão falar, parou de subir, vai começar a querer vender as moedas, e isso vai fazer o negócio desandar. Sim, se não tem comprador. E aí a pessoa, e aí a empresa se capitalizava, ou capitalizava o projeto dela, basicamente com uma moeda que depois não ia estar valendo nada. Ah, mas, no caso, vários golpes ali, que as equipes saíram com a moeda valendo muito. Então, eles traíram pressão compradora, subiu o preço do token lá em cima, os caras usaram, aconteceu. Porque o dono da bola era eles, né? É, então, eles se anunciavam, né, um projeto ali, e aí, teve um caso muito, muito bad, assim, que foi com o Crypto City, que aconteceu. Como é que foi? Assim, eles fizeram exatamente isso, e era o jogo que estava rodando, assim, fazia tempo, já eu entrei no final dele, inclusive, perdi dinheiro nesse. E aí, era o jogo que estava rodando, o Crypto City eram vários jogos, né? Eu lembro que tinha Crypto Cards, e tinha Crypto Plains. Crypto Cards eram jogos de corrida, você apertava um botão, a corrida acontecia automaticamente, e o Crypto Plains era um jogo de avião, você apertava um botão, acontecia a corrida de avião, e era isso, não tinha mais nada para você fazer no jogo. Eu, por exemplo, como não sou nenhuma gamer, nossa, ganhava várias corridas lá, né? No automático. E aí, eu entrei no finalzinho, eles realmente pagavam, era muito fácil você ganhar dinheiro ali, e aí eles sumiram, assim, tipo, com o token, estava bem valorizado, inclusive. E assim, eram dois jogos lá, eram dois jogos, acho que eu tinha mais um outro. E aí, os caras sumiram, o site saiu do ar, foi, acho que, acho que foi no começo do ano que aconteceu isso. E o complicado é que, tipo, é uma forma, é uma forma, esses jogos eram vinte de uma forma de dinheiro rápido, né? Todo mundo quer dinheiro rápido, você que é influencer, deve receber várias mensagens do tipo, né? Com a ação que vai explodir, passa a operação de opção aí, que vai me deixar rico. E isso pega muitas pessoas. Para a gente é meio óbvio, né? Que não existe dinheiro fácil, mas acaba pegando muitas pessoas. Então, por exemplo, você entrava nas comunidades, principalmente o Telegram. O Telegram para criptogames era muito forte, e ainda é muito forte para cripto. E aí, você entrava nas comunidades, a galera, nos grupos dos jogos, e as pessoas acabam comentando, né? Então, sei lá, investi o dinheiro do aluguel, investi o dinheiro que não era para investir, foi bad, assim, porque, no caso, eu que estava testando ali, eu queria saber como que era, eu coloquei, perdi o dinheiro? Perdi, mas eu consegui pagar o meu aluguel. Estou aqui, né? Nada que comprometesse, mas você tinha muitas pessoas ali que não sabiam nem comprar um Bitcoin, entraram justamente porque estava com a promessa de ganhar dinheiro rápido e fácil, e botaram todo o dinheiro, e perderam, assim, muita gente perdeu o dinheiro forte. Foda é que isso, querendo ou não, atrai as pessoas do mercado, né? É. Entraram da forma errada. É, eu acho que, assim, beleza, parece ter muito mais um viés especulativo. Sim. É, então, se a pessoa tiver a consciência de falar, beleza, é um negócio especulativo, pode dar muito certo, pode dar muito errado, e vou botar o dinheiro ali que a gente chama o dinheiro de pinga, né? Não é? Exatamente. tá tudo ok, mas eu vi muito caso, assim, principalmente com a Luna. Nossa. Eu acho que foi o que eu mais vi, assim, de gente falando que perdeu as economias de uma vida, e um negócio, assim, bem surreal. Não, eu conheço pessoas que perderam muito dinheiro. Tem lá um amigo meu. Qual que era o lance da Luna? Cara, na verdade, o lance da Luna era uma stablecoin, a Luna, ela tinha a plataforma... O que é a stablecoin? A stablecoin é quando você tem uma moeda atrelada ao dólar, de um para um. E aí, a dificuldade da Luna foi ela conseguir manter a paridade com o dólar, ela não conseguiu manter a paridade com o dólar. E o que acontece? No caso da Luna, você tinha a Luna, a plataforma, e você tinha a stablecoin Luna. Perdão, a stablecoin West T. E aí, os dois, tanto a stablecoin quanto o projeto Luna, eles eram muito grandes, eles eram os maiores do mercado cripto. As pessoas realmente acreditavam muito. E, de fato, foi um erro técnico que deu, que não conseguiu manter a paridade com o dólar. E aí, enfim, basicamente morreu. E o que acontece? A UST, por ser uma stablecoin atrelada ao dólar, muita gente deixa reserva de emergência em stablecoins, né? Então, tem várias outras. Tem o SDC, tem o SDT, que as pessoas deixam reserva lá, porque, poxa, é uma forma fácil de você investir em dólar, entre aspas, tá? Você, basicamente, vai pagar uma taxa mínima, não vai ter que encaixar de campo e fazer todo um processo, é muito fácil você fazer isso. É como se você investisse em dólar, só que com uma taxa bem menor, digamos assim. E muito mais fácil. Tá. Então, é como, ao invés de você deixar o seu dinheiro em reais na corretora, deixa em dólar. E aí, muitas pessoas usavam a Luna, perdão, a UST, que era o SDB Coin da Luna, como reserva de emergência. E aí, tipo, uma galera perdeu muita grana. Eu conheço muita gente que perdeu muito dinheiro. Teve um amigo meu que chegou a perder 50 mil reais em UST. Então, assim, foi triste. Eu não tinha, até porque eu também nem entendia muito como funcionava o mecanismo de paridade com o dólar do UST. Se a gente for vir, assim, para a economia real, como é que um banco central mantém um câmbio fixo? Ele vai entrando com as reservas que ele tem, fazendo compra e venda, fazendo essa pressão compradora e vendedora, né? Eu não sei como é que funcionava no caso da UST. No caso da UST, no caso da UST, basicamente, você tinha... Para você gerar um UST, você tinha que queimar uma Luna. E aí, você tinha que ter todo esse processo para que você conseguisse manter a paridade para um dólar. E aí, não rolou. Porque, na verdade, teve uma oferta, teve um lado, não sei se foi o lado de oferta ou se foi o lado da demanda, mas que foi muito forte. E aí, desvinculou tudo. E aí, esse que foi o problema da UST. O problema foi com a UST. Tanto é que, na UST, eles tinham uma plataforma que você conseguia fazer staking de UST. Ou seja, você conseguia deixar o seu dinheiro atrelado em dólar e você conseguia ter uma remuneração ainda através desse dinheiro. Se eu não me engano, era 20% no ano. Eu acho. Não lembro. Até esqueci o nome dessa plataforma. Então, o que aconteceu foi que ele não conseguiu manter essa paridade justamente por conta dessa plataforma que era uma, querendo ou não, era uma forma de incentivo para as pessoas deixarem o dinheiro lá. 20% ao ano era muita coisa. E quem que paga esses 20%? O projeto? O projeto que paga 20% ao ano para não sei quantas pessoas. Isso. E aí, foi uma forma de atrair as pessoas para lá. Então, tinha muita gente que investia em luna e não sabia nem como funcionava. Os 20% eles pagavam na moeda na moeda deles. Isso. Mas era anual. Era o ano. Isso, o ano. Você tinha que segurar o ano todo ali. É. E aí, foi o que deu B.O. E aí, foi isso. Uma galera perdeu dinheiro justamente por conta disso. Porque tinha muita reserva lá. Tanto é que eu, por exemplo, eu não tive luna nem o ST, né? Eu fui entender um pouco mais depois se aconteceu todo o B.O. Mas, eu fiquei até mais receosa com os table coins. Inclusive, deu uma diversificada ali, né? Não deixar tudo. E investir em table coins não é você investir em dólar. É uma forma indiretamente que você pode atrelar o teu patrimônio ao dólar. Mas não é você investir em dólar. E aí, fiquei até um pouco mais responsável ali com as minhas reservas. Mas, Luna, foi um caso bem difícil. Eu vi um cara que perdeu 350 mil com o Luna. Ele falou que foi a economia de uma vida, né? Então, situação bem complicada. Mas, assim, são coisas que acontecem talvez para amadurecer o mercado, né? Você acha que sim ou... Ou... Na verdade, assim, eu acho que falhas sempre vão acontecer. Falhas, golpes, projetos ruins, empresas ruins sempre vão acontecer. Mas, cara, você está a investir, é teu dinheiro, né? Então, eu, Emily, independente da criptomoeda, independente do projeto, independente da promessa que me fizerem, eu tenho a minha diversificação ali, né? Então, tenho uma reserva de emergência, tesouro selic, títulos públicos, entre aspas, seguro, né? Mas, considero mais previsibilidade. Mas, eu não colocaria, né? Nem das minhas reservas todas estão em stable coins. Mesmo, por exemplo, o caixa que eu utilizo para comprar criptomoedas, está tudo lá. Então, acho que é uma questão também de responsabilidade do investidor, dele saber entrar no mercado. quanto, por exemplo, você deixando do seu patrimônio para operação de opção? Para operação de opções? Vamos lá. Vai dar uns 30%. Bastante? Bastante. É, bastante. Mas, uma coisa é, tem quanto tempo que você estuda? Só opções tem 10 anos. Mercado financeiro, 13 anos de mercado financeiro. Então, uma coisa é você colocar 30% do seu patrimônio em operação de opção, que, para mim, por exemplo, que nunca investi em opção, é altamente arriscado. Então, assim, as pessoas também têm que ter um pouco de responsabilidade com o dinheiro delas. Eu sei que a emoção, às vezes, é difícil. É que, assim, é um lance que acontece, acho, com todos os mercados. porque, porque, assim, você tem o ganho possível e você tem o risco. Só que as pessoas, vendo o mercado acontecer, principalmente, se a gente for pegar daqueles momentos que o mercado de cripto só subia, a pessoa esquece um pouco do risco. Ele não fica tangível, né, para a pessoa que aquele risco pode acontecer. Então, ela está olhando só os ganhos. Sim. E acaba esquecendo dos riscos. Por exemplo, em opções, tem estratégias muito conservadoras. Fala uma, conservadora. Você tem estratégia de renda fixa com opções. Box de três pontas, box de quatro pontas. Se eu fizer venda de put, assumindo que eu quero comprar uma ação, também é uma estratégia conservadora. Por quê? Porque eu recebo dinheiro pela obrigação de ter que comprar uma ação se o mercado cair. E beleza, se for num preço que eu quero, você pega o próprio Warren Buffett, né, ele usa essa estratégia de venda de put para comprar a ação. Então, ele até falou Coca-Cola, ele ficou durante muito tempo fazendo venda de put, venda de put lá em braço, um preço lá embaixo. E ficou recebendo muito caixa. Eu acho que, salvo engano, foi mais de, eu não sei o valor correto, tá? O pessoal pode me corrigir se eu tiver errado, mas eu acho que foi mais de 15 milhões de dólares, ou foi, ou passou do bi de dólar, que ele fez só com essa estratégia, quando o mercado caiu ele assumiu a compra de Coca-Cola, que era uma empresa que ele julgava que naquele preço, naquele valor ia estar barato, comprou, e também lucrou muito com a alta da Coca-Cola. Então, assim, tem estratégias conservadoras. Agora, tem como você fazer loucura? Tem. Tem gente que pega lá, sei lá, todo o dinheiro que tem na conta, compra uma opção ali de 10 centavos que vai vencer daqui a um mês. Eu já vi isso acontecer. Eu estava na corretora rico ainda, eu lembro que um cliente ligou, indignado lá para a corretora e falou, ó, eu comprei uma ação aqui e ela sumiu da minha conta. Ele falou, comprou uma ação? O que aconteceu? Uma ação, ele não sabia que era uma opção. Ele viu um ativo lá que tinha, sei lá, valorizado 150% no dia, comprou ali, pagou 10 centavos, botou o dinheiro que ele tinha ali todo, só que era uma opção, ela chega num período ali, e ela vence, vira pó, deixa de existir. Então ele perdeu todo aquele valor que ele alocou, ele não sabia que era uma opção, né? Nossa, ele nem sabia. Então não sabia. Mas assim, eu acho que o grande ponto é entender o risco daquilo que você está entrando, né? Ou pelo menos assumir que o risco pode acontecer, por mais improvável que ele seja, e aceitar. Esse é o grande ponto. As pessoas falam, ah, eu aceito o risco, estou disposto ao risco. Até o risco acontecer. Não, é. Eu trabalhei bastante tempo em atendimento, em cancelamento, em comercial na minha vida. E sempre, bom, tenho 21 anos, né, gente? Mas a experiência profissional que eu tive. Mas, cara, eu recebia muita ligação de, tipo, a galera querendo cancelar a assinatura por conta disso, né? Então, tipo, por exemplo, eu peguei o momento de pandemia e peguei o pós, né? Que ali a gente teve um leve hype, por exemplo, da bolsa. E aí, nessa, depois da pandemia, era muito fácil vender a assinatura. Você falava pra galera, ah, essa assinatura você vai encontrar basicamente renda variável. Ah, não, renda variável que eu quero. Quero. Manda renda variável. Ah, é cripto que está se vendendo? Não, quero cripto então. E aí, depois eu via de cancelamento da galera lá que falava que gostava de risco, que aguentava. É difícil. até a gente, por exemplo, às vezes tem que se policiar um pouco, né? Então, por exemplo, nesse momento, eu nunca peguei, tipo, um baita bear market em criptomoedas, né? Porque eu invisto, né? Eu tenho 21 anos, mas bom pegar cedo, né? Bom perder dinheiro em criptogames, né? Bom entender como funciona, por exemplo, a economia de um jogo. Você já forma casca ali. É, você vai indo, né? Bom pegar, por exemplo, um negócio desse da Luna, para você entender que um stablecoin não vai investir em dólar. É assim que você vai aprendendo. Você só não pode aprender da pior forma possível, assim, que é basicamente perder todo o teu dinheiro, né? É, eu acho que, assim, também a questão de investir em dólar. Eu acho que investimento em dólar não é um investimento, né? Você simplesmente comprar dólar. Sim. Sei lá, é como se eu deixasse o dinheiro debaixo do colchão, que sacasse meu dinheiro da conta e deixasse debaixo do colchão, deixasse lá parado na conta, né? Eu acho que ainda que a pessoa vai investir em dólar, seria realmente investir em dólar. pô, vai investir em dólar, pega o dólar e compra, sei lá, treasuries americanos ou qualquer outra coisa ali mais seguro, hate, sei lá. Isso daí é, de fato, um investimento, né? Sim. Então, eu acho, assim, tem que ter muito essa concepção, assim, também do que que de fato é investimento e o que que não é, né? O que que você pensa? Eu acho que você está certo. E eu acho que essa parte de você investir em dólar depende muito também, né? Porque entra uma questão de reserva também. investimento, por exemplo, eu tenho uma concepção de que investimento é algo que você vai tirar lá no futuro com algum tipo de remuneração, né? Mas, por exemplo, quando a gente fala de dólar, eu entendo muito como uma forma de proteção, né? Principalmente por conta da nossa moeda. Então, acho que isso é muito válido, isso cabe muito no que você falou sobre como que você interpreta a forma de investimento, né? Sim. Então, por exemplo, não é toda criptomoeda que eu entendo como investimento dentro da criptomoeda. Tem criptomoeda realmente que está no portfólio. Bom, agora, nesse momento, não. Mas, em alguns momentos, tinha criptomoeda que estava ali, sei lá, por especulação. Vai que? Acontece, eu não quero ficar de fora, né? Mas, investimento mesmo, por exemplo, são investimentos que têm investimentos de venture capital, que têm projetos que são consolidados, assim como o Bitcoin, assim como o Ethereum. É que você entende que vai se desenvolver. Agora, você pega ali, sei lá, um criptogame. Eu peguei muito no hype, eu peguei muito da manipulação de mercado e vamos ver, porque eu não vou ficar de fora, né? Então, isso, por exemplo, para mim, não era um investimento. Mas você tinha a ideia do risco, né? Sim. Falar, puta, eu não vou enfiar o dinheiro aqui de uma vida e ver o que que dá, né? Ver se eu... Não, vamos... Cara, assim, eu tinha destinado, vai, X parte, para brincar ali, colocar nos jogos, colocar nos tokens, enfim, tudo bem. Saiu 2X no final, mas nada para comprometer, né? É porque vicia, tipo, você vê um aqui, aí você vê outro ali, aí você vê a galera falando no Twitter disso aqui, e aí, tipo, você quer sempre ser o primeiro, né? Sempre quer pegar todo o hype ali, né? Mas, enfim, acontece. E quando você investe, você investe pensando em longo prazo, investimento mesmo, investe pensando em longo prazo? Sim. Não, Bitcoin, por exemplo, é algo que eu deixo para longuíssimo prazo. Inclusive, esses investimentos, principalmente Bitcoin e Ethereum, eu não deixo nem em carteiras, você entende o que é? Wallet? Entendo, mas pode, assim, o wallet que eu entendo é a carteira que você tem de cripto, que ela vai estar em algum canto, não é isso? É, onde você armazena essas criptomoedas para deixar com mais segurança? Porque a chance de você... Porque eu lembro que o pessoal botava um pendrive, essas coisas, né? é tipo um pendrive, assim, essa aí é a Trezor. E aí, se você, por exemplo, deixa na corretora, é muito provável, muito provável não, mas a probabilidade que a corretora seja hackeada e que você perca essas criptomoedas são maiores. E tem as outras wallets que você armazena, só que são conectadas à internet, que você deixa no Google Chrome, etc. Só que essas wallets, por exemplo, só para você entender o raciocínio do longo prazo, essas wallets são muito fáceis de você vender suas criptomoedas. Tem liquidez. É, basicamente isso. E aí, é muito fácil, por exemplo, você conectar numa corretora, você vai numa criptomoeda, você tirar disso aqui, você botar nisso aqui, nisso aqui, e toda hora você tem uma criptomoeda diferente. Então, é muito fácil. Então, por exemplo, as criptomoedas que eu deixo para longo prazo, Bitcoin, Ethereum, eu não deixo nem nessas wallets, eu deixo, por exemplo, na física, porque é um processo gigante se eu quiser tirar essas criptomoedas e vender e fazer sei lá o quê. Essas carteiras físicas... Quando você fala deixo na física, é o quê? É tipo um pendrive. Aí você compra mesmo um dispositivo? Compra, é. Você compra o dispositivo e aí você armazena suas criptomoedas lá. E essa carteira é para questão de segurança, é uma das melhores. E se você é holder, cara, você vai deixar para o longuíssimo prazo, deixa lá. Porque o processo para você tirar, depois colocar na corretora, depois para você vender, é gigante. Então, tipo assim, já deixa lá. Então, eu tenho Bitcoin, Ethereum para longo prazo, deixo investido nisso. E aí, as outras, por exemplo, Solana, outras criptomoedas, eu deixo na carteira da internet, assim, que aí às vezes, sei lá, acontece alguma coisa, você fica ainda meio com o pé atrás, você deixa para longo prazo, mas você ainda mantém, sabe? Aí eu deixo ali naquela carteira conectada à internet, que é mais fácil para transacionar, né? E teve alguma moeda que deu muito bom assim para você? Cara, assim, será que teve uma... Ou sua perspectiva é realmente, ah, deixa lá para longo prazo. Eu não fico olhando, eu confesso que eu não fico olhando, então eu não corei nenhuma que tipo, cara, foi isso aí, eu compro e deixo. Mas, deixa eu ver. Cara, eu fiz um, eu não vou lembrar o resultado, mas eu fiz um tradezinho com Space Crypto, que foi na época dos games, né? E aí eu estava muito, muito neura nos games, né? E aí eu comprava as criptomoedas e além de você jogar, você tinha a possibilidade de ganhar nos tokens ali na venda e tal. Então, tinha duas formas de você ganhar dinheiro, dentro do jogo e com a valorização do token. E aí você poderia vender, etc. E aí eu fiz um tradezinho ali com Space Crypto na época, eu não cheguei a jogar, mas como estava uma especulação muito grande, decidi não entrar no jogo e aí eu só vendi mesmo a criptomoeda, mas de resultado, assim, eu nunca encorei, não. Mas deixo lá. Entendi. E eu ia perguntar do staking, o que que é? Explica para o pessoal, explica para mim também, né? Porque eu não sei o staking, o que que é? Especificamente. Staking é quando você roda uma criptomoeda e você recebe remuneração por isso. Então, tem várias plataformas hoje, até na Binance você consegue fazer. Então, tem um amigo meu que ele faz muito isso com stablecoins, que ele basicamente deixa a moeda atrelada ao dólar e aí ele coloca na corretora e deixa lá, rendendo. Basicamente, essa é uma forma que você tem de segurar o token, né? De você manter também uma pressão compradora. No caso, por exemplo, da Ethereum, agora vai surgir uma, vai ter uma atualização deles, né? E os validadores da rede, eles vão, para validar a rede nessa nova atualização da Ethereum, vai ter que ter Ethereum em staking. Então, tipo, é uma forma que o projeto tem de manter também as pessoas compradas no token, né? E, querendo ou não, evitar um pouco daquela manipulação massiva que nós temos. A volatilidade, né? A volatilidade que nós temos no mercado de cripto. E o staking, você falou, quem paga normalmente, eu estou vendo o que é essa pergunta, o stake, quem paga é o projeto, no caso. Sim. Porque quando falaram de stake, eu falava, ah, se deixa na corretora e deixa rendendo. Eu pensava que era tipo aluguel de ações, que você, tipo, aluga os seus ativos para as pessoas que querem entrar vendidas, entendeu? Ah, é que eu nunca fiz aluguel de ações. Aluguel de ações é o seguinte, tipo, eu quero apostar na queda de um ativo, que eles chamam de shortear um ativo, vender um ativo. Só que eu não tenho aquela ação. Então, o que eu faço? Pensa no apartamento. Você fala, pô, esse apartamento aqui vale 500 mil, só que vai construir um metrô aqui do lado e ele vai passar a valer 300. Então, o que você faz? Você aluga o apartamento e vende ele por 500 mil. Sem ter o apartamento. Sem ter o apartamento. Ele está alugado. Você vai ter que devolver para o dono depois. Sim. Se o apartamento foi lá e caiu para os 300, você recompra ele por 300 e devolve para o dono. Então, você ganha 200. Sim. Só que você teve que alugar o apartamento para conseguir fazer a venda. É lógico que não dá para fazer isso, né? Com o apartamento é proibido. Mas você consegue fazer no mercado de ações. De aluguel. Você aluga uma ação que você não tem, vende, você vai ter que devolver para o dono depois. Se o mercado subir, o problema é seu. Recompra mais caro e você vai ter que devolver. Entendi. Só que aí você aluga, se o mercado cai, você recompra e devolve para o dono. E aí você paga pelo aluguel. Olha, eu acho que é diferente. Diferente, né? É, eu nunca vi nenhuma explicação com essa alusão. Tanto é que eu mal entendo sobre aluguel de ações. Entendi. Eu pensava que era nesse sentido, mas... Não, acho que não. Mas é o projeto que paga para a pessoa... Sim, sim. E ela paga com as moedas do próprio... Sim. Do... Então, por exemplo, se eu estou... E o projeto tem um estoque de moedas ou como é que funciona? Ele tem um limite de... De... Como é que eu posso dizer? De produção de novas moedas. Quando você pega, por exemplo, a economia de algum projeto, eles disponibilizam lá na parte de tokenomics. É 20% para staking, por exemplo. 15% para staking. Lá na época dos jogos tinha, por exemplo, no tokenomics o que eles iam disponibilizar para staking, o que eles iam disponibilizar para play to earn, que é a parte de pagamento de jogos. Então, por exemplo, lá naquela época tinha uma parte que era do play to earn, que era quanto que eles iam disponibilizar para os jogos. Então, por exemplo, 15%, que era o número padrão. E aí, tipo, você começa a entender já, né? Então, por exemplo, por que as pessoas que entravam primeiro elas ganhavam mais? Porque eu tinha, sei lá, 15% rateado para 100 pessoas no jogo. Só que se eu, tipo, por exemplo, 500 mil pessoas no jogo, aqueles 20% eles iam diminuir, né? Então, por isso, por exemplo, que com o tempo eles iam pagando menos. Mas no tokenomics dos projetos geralmente tem. O tokenomics é o quê? É tipo uma lâmina falando sobre projetos? É tipo uma lâmina. E aí... Mas é mais a parte da economia mesmo. Então, tipo, quanto que tem a parte staking, quanto que tem a parte Play Store, que não são só jogos que pagam, né? Tem outros aplicativos também que, sei lá, pagam para você correr, pagam para você dormir. Tem uns assim. E aí você consegue ver esse número. Você consegue ver quanto, por exemplo, que tem disponível para os desenvolvedores do jogo. E você consegue, inclusive, ver o tempo que esses desenvolvedores vão permanecer com a de token, que é o processo de... é o famoso lock-up. Então, você consegue ter essas informações através do tokenomics. Perfeito. E onde é que a pessoa consegue acessar esse... Tem que ser no projeto, site do projeto? No site do projeto. É. Bacana. E... Corretora, como é que funciona? Eu consigo comprar qualquer moeda em qualquer corretora ou não? Tem algumas específicas? Tem. Então, hoje, por exemplo, quando a gente abre uma conta, sei lá, na Rico, só exemplo da Rico, porque você trabalhou, eu consigo comprar ações de qualquer... Assim, consigo comprar ações e estadas na B3. Sim. Se eu abrir uma conta na minha outra corretora, X, não vou falar o nome, porque eu não sei se é patrocinado aqui. Não. Mas se eu, por exemplo, comprar... Se eu abrir conta na corretora X e quiser investir em ações, eu vou ter as mesmas ações que eu tenho na Rico, porque é da B3. Tá. Mas, por exemplo, se eu quiser comprar um fundo disponível na Rico, não necessariamente ele vai estar disponível ali na outra corretora X. E é a mesma coisa no mercado de criptomoedas. Cada corretora tem a sua lista específica de criptomoedas. Uhum. Então, assim, na maioria dos casos, as maiores criptomoedas, né? Então, Bitcoin, Ethereum, Solana, essas que o SDT, né? Que são as maiores, você vai encontrar na maioria das vezes em todas as corretoras, né? Mas a Binance, por exemplo, é uma das maiores, assim, tem muita coisa lá que dá pra comprar. E é isso, aí você vai vendo, tipo, geralmente, essas corretoras maiores, por exemplo, a Binance, tem todo um processo burocrático ali para você listar uma criptomoeda. Quando você pega uma outra corretora um pouco menor, é mais fácil de você listar alguma criptomoeda, né? Entendi. Então, tipo, se você, por exemplo, está começando, se você quer algo mais consolidado, sugerir, iria sugerir para você ir pelas... Nas clássicas, né? Nas clássicas, é. Eu, por exemplo, gosto bastante da Binance. A gente tem a Binance, a gente tem a Huob, a gente tem a FTX, a gente tem... A gente tem muita corretora. E eu tenho conta em várias também. Várias, porque é aquelas. Não é toda criptomoeda que eu consigo comprar em todos os corretores. Mas, na maioria dos casos, a Binance atende bem. E... O sistema que eu negocio, que eu compro e que vende criptomoedas são aqueles que você falou, né? Pelo Ethereum, Solana, né? Não. Comprar, você compra diretamente na corretora. Comprar diretamente na corretora. Você vai utilizar as redes... Mas qual o mecanismo, por exemplo? A B3, ela faz intermediação da compra e de venda de ações. Ela vai garantir que eu consiga comprar uma ação de você. Certo. Como é que funciona nessas corretoras? Elas que fazem essa intermediação? Olha, é muito difícil quando você traz comparações com o mercado tradicional, porque às vezes eu realmente não sei, tipo, eu basicamente eu realmente não sei te responder a essa, mas eu nunca ouvi nenhuma intermediação de, tipo, na compra e venda. Eu sei que tem intermediações, por exemplo, para saque. Tanto é que a Binance recentemente ficou sem saque, porque eles estavam fazendo a troca de uma instituição financeira e aí aconteceu que a gente ficou sem saque, mas eles, enfim, depois resolveram, né? Então, para esse mecanismo de saque, sim, a gente tem uma instituição que faz, que intermedia, que faz essa intermediação. No caso de compra e venda, eu realmente não sei. Eu te faço essa comparação com o mercado, porque para mim é muito abstrato, assim, de conseguir entender, sabe? Mas, assim, é abstrato até para a gente, às vezes, tá? É porque, como você, você tem 13 anos em mercado tradicional, é muito comum para você fazer as usões no mercado tradicional. Eu tenho pouco tempo de mercado tradicional e pouco tempo de mercado cripto, né? E aí, às vezes, para mim, no mercado cripto é, sei lá, tão normal, assim, tipo, é tão, na minha cabeça entra, às vezes, muito fácil, né? Mas é porque eu não tenho esse histórico no mercado tradicional igual você. Bacana. Mas, realmente, não sei. E essa parte que você falou das redes que você até perguntou, eu vou utilizar as redes Solana, Ethereum, outras blockchains dentro da corretora quando eu vou fazer algum tipo de transferência. transferência de wallet para outras coisas, né? Isso, corretora para corretora. No caso da compra e venda de criptomoedas, é fácil. Tranquilo, você entra lá, digita a criptomoeda que você quer comprar, tem criptomoeda que você consegue comprar com reais, tem criptomoeda que você tem que transferir para outra criptomoeda para você comprar. Ó, que doido. É. Tem uma pergunta aqui que é, como que está, você falou um pouco disso, mas como é que está a sua carteira de investimentos hoje? Você destina tudo ou boa parte para a cripto ou não? Você tem uma diversificação ali em mercado tradicional, mercado cripto? Olha, a maior parte do meu patrimônio hoje pode dizer que está em renda fixa, aproveitando aí 13% da taxa Selic. Mas assim, a minha maior parte está em renda fixa, eu tenho uma posição um pouco mais conservadora, por incrível que pareça. não sei porcentualmente quanto que eu tenho em cripto, mas em cripto está bem reduzido, justamente por conta do alto risco que eu tenho. Então, eu tenho renda fixa, tenho alguns fundos lá, tenho Tesouro Selic, na parte de ações, eu nem sei como está na parte de ações, inclusive eu troquei de assessor ontem para a gente ver isso, porque está um desastre. Mas na parte de ações também eu sou um pouco mais conservadora, então a partir de agora eu quero direcionar um pouco mais para empresas mais sólidas, eu quero receber um pouco mais de dividendos. Bacana. Porque eu já tenho muito risco em cripto, então acho que pode-se dizer uns 10% da carteira eu tenho em cripto, então eu deixo essa parte um pouco mais conservadora. E aí, bom, basicamente isso. E aí cripto, também sou um pouco conservadora, às vezes eu arrisco um pouquinho nos criptogames, mas não é sempre. E cripto, eu tenho Bitcoin, tenho Ethereum, tenho Sandbox, tenho Solana, estou pensando em entrar em Polygon. Por isso que eu ia te perguntar, qual criptomoeda você está apostando no crescimento? Cara, eu gosto muito de Solana e, bom, obviamente algumas pessoas vão me criticar também porque Solana foi hackeada semana passada. Mas assim, eu vou defender que é uma plataforma nova, eles têm muita coisa ainda para arrumar. Eles têm, cara, muita escalabilidade quando, por exemplo, a gente compara com a Ethereum. Acho, eles vão ter que batalhar muito ainda para chegar no concorrente à altura da Ethereum, mas eu acho que eles estão se forçando para caramba. Então, se eu não me engano, eles estão com um patrocínio da FTX, que é uma corretora muito grande, também eles estão capitalizados. Eles têm dinheiro para se desenvolver e eles estão, querendo ou não, inovando, por exemplo, com o celular da Solana. Não tinha visto nenhuma novidade de celular de cripto, né? E isso é legal porque, querendo ou não, vai viabilizar tanto a utilização do token da Solana, ou seja, vai expandir para que tenham mais usuários comprados em Solana e também por conta da inovação, né? A ideia é fazer ali com que eles tenham um celular focado para aplicativos descentralizados. Tem muito aplicativo descentralizado por aí que a gente não conhece, né? E expandir e trazer isso também, obviamente, para a rotina das pessoas. Porque a cripto ainda parece muito distante das pessoas. Muito distante. Mas isso tem mudado, então, pô, o Instagram vai colocar NFTs aí na plataforma. Então, isso tem evoluído e o mercado é capitalizado. O mercado está com dinheiro para se desenvolver. Então, eu gosto bastante de Solana. Aguarda aí para o longo prazo. E estou começando a estudar mais sobre o Polygon, tá? E, gente, é um erro meu, na verdade, não ter estudado melhor sobre o Polygon antes. Aí saiu a parceria da Disney. Eu falei, nossa, que merda, né? Devia ter investido. Você fez parceria com a Disney? Sim. A Disney, por exemplo, vai usar a rede da Polygon nas inovações de Web3 lá que eles vão ter. E aí, enfim, a Polygon está aí com algumas técnicas, inovando também, eles estão adotando outras tecnologias. Estou estudando bastante ainda, mas pode ser algo bem interessante para entrar. E também é uma das maiores, né? A Polygon é uma das maiores criptomoedas. Antes, uns dois meses atrás eu tinha feito algumas compras, eu tinha comprado um pouquinho de sandbox, porque eu ainda acredito forte no metaverso, mas imagino que isso seja para longuíssimo prazo. E tinha comprado um pouco de GMT também, que era daquele aplicativo que paga para você andar, mas o aplicativo não estava enganando nada. Aquelas. E aí, eu coloquei um pouquinho lá, tipo, vamos ver, tipo, não quero ficar de fora, né? E, bom, o projeto está morto, né? O mercado está meio morto, assim. Cíclico, né? Muito, muito. Então, é isso, galera. Mas eu acredito forte aí para a Solana no longo prazo. Maravilha. E, bom, eu queria para finalizar, assim, perguntar o que um novato precisa saber antes de estar comprando uma criptomoeda e quais são os seus conselhos para quem quer começar a investir. Cara, a pessoa que está começando em criptomoedas, assim, o básico, tá, gente? O clichê. Você tem que estudar o que você está entrando, tá? Todo mundo vai entrar em algum projeto que não sabe o que é e vai se arrepender depois. Então, estuda o que você vai entrar antes e se eu começasse agora, eu começaria indo pelas mais sólidas mesmo. Então, entendendo o mecanismo do Bitcoin, entendendo a blockchain, entendendo e acreditando. Então, por exemplo, você acredita no Bitcoin, você acredita aí num dinheiro da internet que não tem regulamentação de banco, né? Você, de fato, isso gera valor para você e entendendo, acreditando e colocando aos poucos. Não se emocione, não coloque 100% do seu patrimônio. Vai aos pouquinhos e diversifique, né? Não só em criptomoedas, mas no mercado internacional também tem muita possibilidade para vocês e esses são os meus conselhos. Maravilha. E como é que as pessoas fazem para te seguir? Ah! Com os seus conteúdos? Bom, Instagram, TikTok e YouTube e o que mais? Telegram, tá tudo arroba, me lixei. O meu Twitter eu perdi porque eu fui hackeada. Maravilha, Emily. Muito obrigado por aceitar o convite, por esclarecer um pouquinho mais para mim sobre cripto que eu não sei nada para mim um negócio assim muito adicionado. Espero ter ajudado, viu? Não, com certeza. Ajudou para caramba e acredito que vai ter ajudado também o pessoal a entender um pouco mais. Ah, espero, viu, gente? E pessoal, muito obrigado aí pela companhia, pela participação. Emily, mais uma vez, obrigado. Eu acho que é isso. Acho que é isso, galera. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio aí do Add The Money. Não se esquece de se inscrever aí no canal, tá? Importante. Importante isso aí porque nosso conteúdo aí atinge cada vez mais pessoas e a gente se vê aí no próximo episódio. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.